Olá, seja bem-vindo ao fechamento do mercado de soja e milho nesta segunda-feira, 19 de junho de 2023. Com ausência do mercado dos Estados Unidos, Chicago, há um feriado por lá, o equivalente aqui no Brasil ao dia da consciência negra, o mercado brasileiro praticamente patinou, não houve registro de negociações lá na B3. O mercado de Chicago, só para recapitular, vamos dar uma olhadinha como é que fechou na última sexta-feira, o julho a 14,66 dólares, agosto a 14,40 dólares, setembro a 13,58 dólares, novembro 13,42 dólares, mais 20, uma alta no acumulado da semana de 11%, aproximadamente, em que os vencimentos mais curtos, julho e agosto, passaram dos 14 dólares por bushel de olho no clima lá nos Estados Unidos. E na B3, hoje não teve referências, inclusive, zero a zero na abertura das negociações no pregão desta manhã. Vamos saber o porquê, o que espera a abertura dos negócios desta terça-feira, portanto, na volta do feriado nos Estados Unidos? Quem tem os detalhes é o Vlamir Brandalize. Brandalize, boa tarde, esse mercado de soja, como é que está se comportando a abertura desta semana com o feriadão nos Estados Unidos? Olá, Serginho! Semana começando com o feriadão americano, né, e o feriadão americano sem bolsa, mas por aqui o mercado de balcão da soja começou a andar, né, ele está, o pessoal, um pouco mais animado, mesmo com o dólar em queda de 1%, aí, o dia começou aí com níveis de 125 a 130 de balcão no mercado gaúcho, dólar ainda segue pressionado, né, 4,77 frente a 4,80 da sexta-feira, isso atrapalha um pouco ainda a soja. Mercado da soja do restante do sul e sudeste vai de 118 a 130 no balcão, mas nada de indicativos nos portos, os portos aí estão cautelosos, como está o dólar embaixo aí sem Chicago, sem referência, automaticamente todo mundo meio retraído esperando. O que temos aí é que o final de semana foi de poucas chuvas lá no meio oeste americano e a previsão desses próximos sete dias aí é continuar seco, tem uma grande chance de que o relatório de amanhã, terça-feira, venha a queda de qualidade de novo aí das lavouras americanas da soja, isso pode trazer pressão positiva na semana. É uma semana importante aí que o produtor não pode perder, tem que ficar de olho aí, a semana pode abrir janelão aí, para negócio, cavalinho inciliado pode passar. Obrigado, Bona Dalíse. E com relação ao mercado do milho, é a mesma situação. Chicago, feriado por lá, esta é a referência da última sexta-feira, o julho a R$ 6,40,20, setembro R$ 5,94, dezembro R$ 5,97,40 e o março mais de R$ 6,00, exatamente R$ 6,04 por buchel. Hoje teve negociações normais na B3, milho base Campinas, devolveu parte dos ganhos na última sexta-feira. O julho a R$ 56,20, queda de 1,58%, setembro R$ 61,20, a queda de 1,16%. Novembro R$ 63,92, queda de 1,16%, janeiro R$ 66,69, queda de 0,86%. Bom, e esse mercado do milho, como é que está se comportando na abertura da semana marcada pelo feriado lá nos Estados Unidos e normal aqui no Brasil, Bona Dalíse? É, Serginho, segunda-feira do milho, milho de Chicago também parado, mas grandes chances aí de que o uso da venha com queda de qualidade nas lavouras, na relatória de amanhã à tarde, nessa terça-feira. Isso pode dar argumento positivo aí para dar condições aí do milho trabalhar todo ele acima de R$ 6,00 o bucho por lá. Isso dá um fôlego importante aí para os portos brasileiros manter cotações melhores, né? Níveis aí de R$ 63,00, R$ 64,00, R$ 66,00, R$ 67,00 aí nas posições de dezembro e janeiro. É uma oportunidade, pode aparecer nessa semana. Lembrando que a colheita ainda está no começo, quando chegar no pico da colheita nós vamos ter uma pressão ainda que pode ser negativa aí na origem, né? Em função de muito milho que vai chegar e a maior parte do milho ainda não foi negociado. Então, é milho que pode vir para ser negociado e pode pressionar, né? Mercado de Balcão aí variando de R$ 50,00 a R$ 53,00 no mercado gaúcho. R$ 43,00 até R$ 53,00, R$ 54,00 aí talvez na região de Ponta Grossa, perto da indústria, mercado um pouco mais firme nesse começo de semana no Balcão. Esse é o quadro aí. Vamos ver o que vem no uso da manhã. Estamos torcendo aí que tenha queda de qualidade das lavouras. Aí talvez também o milho podendo ter um cavalinho encilhado aí para os fechamentos de exportação. Isso aí. Obrigado, Brandalize. Até a próxima e a todos que estiveram conosco. Nosso muito obrigado. Não esqueça que todas as informações estão lá disponíveis nos canais oficiais do Tempo e Dinheiro. Vá lá, curta, comente, compartilhe. E não esqueça daquele like aqui para o TID. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto